Olá, meu nome é Davi Rodrigues, sou doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bem, na minha pesquisa eu analisei um personagem histórico que escreveu um diário quando estava preso durante a ditadura do Estado Novo, isso entre 1937 e 1945. Esse cidadão era o tenente do Exército Brasileiro, Severo Furnier, e foi justamente ele quem liderou o ataque integralista ao Palácio Guanabara em maio de 1938. Esse golpe armado teve por objetivo retirar do poder o então ditador Getúlio Vargas. Em seu diário, Severo descreveu os preparativos desse ataque, os motivos que levaram à derrota do mesmo, as torturas brutais que aconteciam na polícia especial e também o seu entendimento do período que viveu. Severo também atuou como soldado durante a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, isso a favor dos paulistas. Bem, a relevância dessa tese vai ao encontro das demais pesquisas que analisam a repressão política no Brasil entre as décadas de 1930 e 1940. Acredito que a mesa estará disponível para todo o público a partir de janeiro de 2021. Revolução Constitucionalista de 1932